Eu terminei com os golems, e tu não tem cara de relaxamento Vai te invadir aí com esse beijolet, tu faz gostoso pra não criar sentimentos Mas cuidado com quem vai postar, e vai sair com o que cê vai beber Não tô sentindo nada, mas é perdida, parada, cê vai passear Prometo não emocionar, e qualquer que não me interessa, mas eu tô sofrendo com ciúme de ficante Eu tô bebendo com ciúme de ficante Prometo não aposta tudo, ninguém me trata como um anzinho Mas eu tô sofrendo com ciúme de ficante Eu tô bebendo com ciúme de ficante É o rei da pesadinha Eu terminei com os golems, e tu não tem cara de relaxamento Vai te invadir aí com esse beijolet, tu faz gostoso pra não criar sentimentos Mas cuidado com quem vai postar, com quem vai sair com o que cê vai beber Não tô sentindo nada, mas é perdida, parada, cê vai passear Prometo não emocionar, e qualquer que não me interessa, mas eu tô sofrendo com ciúme de ficante Eu tô bebendo com ciúme de ficante Prometo não aposta tudo, ninguém me trata como um anzinho Mas eu tô sofrendo com ciúme de ficante Eu tô bebendo com ciúme de ficante Céu reclamizarzinha patrô Ai bebê Ai bebê Céu reclamizarzinha patrô